Na sessão desta quarta-feira, os parlamentares analisaram a proposta que considera como patrimônio imaterial do Estado para fins de preservação cultural o Grêmio Recreativo Escola de Samba União da Ilha do Governador. Fundada na década de 50, a União da Ilha é uma das mais tradicionais agremiações do Carnaval Carioca. Mesmo não tendo nunca conquistado um título da primeira divisão, se tornou uma escola que é sinônimo de sambas de enredo históricos, como o Amanhã de 1978, É Hoje de 1982 e Festa Profana de 1989, sambas amplamente conhecidos e que certamente estão entre os principais da história do Carnaval. A iniciativa, assinada pelo deputado Dionísio Lins, foi aprovada em segunda discussão e segue para a sanção ou veto do governador. A União da Ilha representa um Carnaval feito com a maior qualidade. A União da Ilha tem sambas e enredos que são sucessos até hoje. Então, o maior reconhecimento dessa Casa de Leis, que aprovou por unanimidade, foi o tombamento da quadra da União da Ilha como patrimônio imaterial. De uma hora que eu tenho muita honra em parabenizar a população, aqueles que são da ilha do governador, porque tem uma bela escola, uma escola renomada, que eu tenho muito orgulho de ser o autor da lei do tombamento com o patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Também foi aprovado em segunda discussão o projeto que pede a inclusão no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro da Semana de Conscientização a respeito da alimentação saudável. A proposta, apresentada pelo deputado Daniel Librelon, tem o objetivo de fazer com que o poder público organize eventos, palestras e debates para conscientizar a população sobre a importância e os benefícios de se manter uma alimentação saudável. Durante a sessão, também foram aprovados dois projetos de resolução que prorrogam o prazo de funcionamento de duas comissões. O da CPI, que investiga a atuação das agências reguladoras do Estado, teve o prazo prorrogado por mais dois meses. Já a comissão especial, que trata de assuntos ligados à indústria naval, offshore e dos setores de petróleo e gás do Estado, teve o prazo prorrogado por mais 90 dias. O objetivo da comissão sempre é trazer cada vez mais a geração de empregos e oportunidades para o nosso Estado do Rio de Janeiro. A gente hoje tem a Petrobras sobre o comando da doutora Magda Chambriá, que já ocupou também a função de diretora na assessoria fiscal da Alerj e foi uma pessoa que muito ajudou os trabalhos da comissão especial da indústria naval. Nesse próximo momento, depois do recesso, quando nós retomarmos o nosso trabalho, nós vamos começar novamente debatendo sobre a questão da política de conteúdo local a partir de todos os depoimentos e contribuições que nós colhemos nos trabalhos que já desenvolvemos até o momento e a gente espera, através disso, poder contribuir cada vez mais para o setor dessa indústria que é muito fundamental para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Também foi discutido o projeto apresentado pelo deputado Márcio Canella, que faz uma atualização na lei que regulamenta o prazo de validade dos comprovantes de pagamentos de produtos e serviços emitidos no Estado do Rio de Janeiro. Segundo o parlamentar, essa legislação, que determina um prazo mínimo de cinco anos para a validade desses documentos, não vem sendo cumprida. Portanto, o parlamentar pede que seja proibido a impressão desses documentos em papéis termossensíveis. Além disso, o parlamentar também exige que esses cupons tenham essa durabilidade prevista em lei de cinco anos. A proposta recebeu uma emenda e retorna para a análise das comissões.